Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo e bora falar de Libertadores, até porque amanhã o Palmeiras volta, a sua atenção pra Libertadores, porque enfrenta o Emelec fora de casa, o que na minha opinião é o confronto mais difícil, né, desses que a gente vai ter na fase de grupos. E você sabe, né, não é novidade que o Abel vem reclamando bastante do calendário, que não tem tempo pra treinar, que não tem tempo pra recuperar os jogadores, que não tem tempo nem pra vida particular dele, e até por conta disso, o Abel vai remanejando as situações desse elenco e criando as semanas cheias, né, pra poder trabalhar como ele gostaria, né, como o nosso calendário não possibilita, ele tem que rebolar, ele tem que dar um jeito de fazer o negócio acontecer. Lembrando que hoje, amanhã o Palmeiras joga pela Libertadores, depois sábado Copa do Brasil contra a Juazeirense, ou seja, é muito louco, né, tá tudo muito bagunçado, um monte de jogos encavalados de, nesse momento, três competições diferentes, mas se você for pensar, o Campeonato Paulista acabou há pouco tempo atrás, faz pouco tempo que a gente é campeão paulista, jogamos também a Recopa, né, o que você soma mais dois jogos, jogamos o Mundial também, você soma mais dois jogos, e viagem pra caramba, ou seja, a gente chega no mês 4 já com o elenco, de certa forma, desgastado, é um elenco curto, pouco tempo pra trabalho, pouco tempo pra recuperação, e aí, como eu falei, o Abel vai mexendo, né, os seus pauzinhos aí pra fazer a parada dar certo. Tanto que, pra esse jogo contra o Emelec, a Marcos Rocha, Rafael Veiga, Zé Rafael e Dudu nem viajaram, ou seja, eles não vão nem ser opção no banco de reserva, segundo informações aí que estão pipocando na internet. E dos titulares que viajaram pro Equador, praticamente nenhum deve jogar, com exceção ao Everton, ou seja, é muito provável, muito provável mesmo que o Palmeiras vá com o seu time bem modificado, bem reserva, que rode esse elenco aí pra dar oportunidade pra outros jogadores e pra descansar caras do elenco principal, quatro deles nem viajaram e o resto deve ficar no banco. E eu digo mais, viu, rapaziada, se fosse o Abel, se eu fosse, se eu fizesse parte do planejamento do Palmeiras, eu sugeriria que nem o treinador fosse. Deixaria o time nas mãos do Martins, que já dirigiu o Palmeiras aí por diversas vezes, e muito bem, obrigado, e tem a mesma pegada do Abel, e tem o mesmo espírito do Abel. Então, eu acho que, assim como grande parte dos titulares aí ficaram em São Paulo e a outra nem vai jogar, se eu sou o Abel, eu também não vou. Deixa o cara descansar, deixa o cara trabalhar aqui com esses jogadores, de repente pensar uma outra situação, dar uma espairecida pra olhar pra outras áreas do Palmeiras, outros jogadores, outras opções, quem sabe um carinho especial pra base, qualquer coisa que seja. Mas até pra dar uma desopilada no cara, porque, bicho, quem lê o livro do Abel, quem acompanha o dia a dia do Palmeiras, quem tá por dentro das coisas sabe o quanto ele trabalha e o quanto ele deve estar desgastado. Então, pensando nessa situação, eu nem iria. E eu acho que o Palmeiras tem a possibilidade de rodar bastante o seu elenco em dois jogos. Tanto esse contra o Emelec, a nossa classificação tá muito bem encaminhada, e eu acho que o nosso time alternativo pode sim fazer um bom jogo lá. Quanto, principalmente, na Copa do Brasil, né? A gente vai ter dois jogos contra o Juazeirense, nesse primeiro também pouparia bastante, daria um bom descanso aí pros nossos jogadores, porque eu acho que, nesse momento, nada é tão difícil e nem tão importante quanto o Campeonato Brasileiro. Nós demos a sorte de cair num grupo fácil, o Palmeiras vai se classificar com tranquilidade, tem possibilidade real de ser, novamente, a melhor campanha da Libertadores. Então, e vamos lá também, né? Na Copa do Brasil, o Juazeirense não era um dos adversários mais complicados. É verdade que, no ano passado, a gente ficou pelo caminho contra o CRB, ninguém gostou, não foi legal, mas foi algo que aconteceu muito fora da curva. O nosso time reserva, eu acho que tem condições de fazer um bom jogo contra o Tremendek, principalmente contra o Juazeirense. Então, eu faria isso, eu faria isso e daria essa descansão pros jogadores, uma bela de uma poupada, e nesse momento concentraria as minhas forças e o melhor trabalho possível pro Campeonato Brasileiro. A gente começou meio mal, deu uma recuperada, e agora eu acho que é o momento de somar pontos, brigar lá em cima, brigar por títulos, se manter ali o mais perto da liderança possível. Mas, quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, o que você faria se você fosse o treinador, se você ia tirar esse day off, como eu sugeri, eu tiraria. Deixa aí nos comentários, tamo junto, um abraço. Valeu, rapaziada!